Oi! Beleza! Beleza! Dudu Alegria! Sem graça, sem dia! Hoje é o programa Dudu Alegria! Dudu, Dudu, Dat, Dudu, Dat, Alegria! Dudu, Dat, Dudu, Dat, Alegria! Para maiores informações, para colocar sua divulgação em meu fulgo. Dudu, Dudu, Dat, Dudu, Dudu, Dat, Alegria! Para maiores informações, para botar uma divulgação, um advertize em meu show ou em meu programa, e minhas palhaçadas, para aquele que queira contribuir com o meu programa também, é muitos bem-vindos. Não estou aqui para fazer acontecer, se eu não posso fazer, se eu não tenho como fazer, para acontecer, se eu não sou suplementado com retorno. Não tem como eu fazer, é impossível fazer. Eu dependo de você, dependo de vocês. Eu, de que adianta eu estar aqui, dedicando, dedicando, dedicando? Para quê? Só para deixar para vocês um mito? Marte? Uma pedra, como estou me sentindo hoje, uma pedra. Você sabe que é você não retornar às suas origens. Porque você não sabe de onde são as suas origens, por mais profundos. Então, por isso que às vezes eu falo, me sinto uma pedra.